Olá! Hoje estou no Ceará para fazer mais uma matéria com os bichinhos. Desde que eu fiz a matéria com a anaconda, eu estou ficando especialista em animais. Encoste a esse lá que eu toco. Semana passada, eu estava com a família que vivia com sete tigres. São filhos. Eles retribuíam o amor que era recebido. Nossa, pessoal! O mundo animal é demais! Tem passarinhos domésticos que ajudam seus amigos grandalhões, acredita? Olha esse daí que fez uma faxina no seu amigo rinoceronte. E esse passarinho que subiu no coelho! Esse outro é apaixonado por um cachorro! Mas olha aí essa galinha que fez amizade com a tartaruga, velho! Mas o que trouxe o pânico aqui hoje foi conhecer o cachorro Bolinha, que fica em cima do jumento. Pelo nome dele, eu acho que ele fica amendo, viu? Solta o vídeo aí, pessoal! Nossa! Eu não acredito nisso não, viu? Vai ter que provar! Agora eu vou para as ruas para ver se o pessoal já conhece o seu currado e a história dele. Vem comigo, vem! Oi, que saudade! Oi! Meu Deus! Você conhece o currado? Não, conheço não. O cara que tem amizade com o jumento e o cachorro. E? Ele está super famoso aqui na cidade, por causa da amizade deles. Ótimo! Ótimo! Ele anda com o cachorro montado no jumento. Retornar a dizer que ele nunca viu. Retornar a dizer que ele nunca viu. Não estava sabendo, não. Tem vídeo de tudo na internet, só não. Tem! Oi! Diga, meu filho, bom estar! Não conhece o currado? Demais, meu amigo! É o seu best friend forever? Doitinho de rir. Tu sabe, né, da história do cachorro boguinha em cima do jumento. Pra onde ele vai? Cachorrinha vai em cima do jumento. Então é tu que vai me ajudar. Como é que eu vou pra lá? Na quadra 1, é... Zuno aqui. Na quadra 1, entre na esquerda. Depois dá a chance do mundo. Aí vai direto. No final, lá no final da chance do mundo. Aí entra, tá lá. Viu? Então tu me leva, me dá uma carona. Não, eu não dá, não consigo ocupado. Se você quiser uma carona, eu levo você na minha coxinha de picolé. Tá, eu quero. Tchau, gente! Nossa senhora! Tô chegando aqui na cidade de Fortal. Mas eu acho que eu vou demorar um ano pra andar aqui. Porque tá complicado esse salto, viu? Eu vou cair, pessoal! Ainda bem que eu sou mestre no salto. Você conhece o seu Conrado? Conheço. É ele que tem um cachorrinho que fica montado em cima do jumento. É ele sim, é meu pai. É seu pai! E vocês moram aonde aqui? Aqui. Ô, de casa! Nossa, velho, que sacanagem! Cadê meu tênis? Ai! Nossa! Ué! Ô, pai, ei! Tem um povo que quer falar aqui com o senhor, pai! Oi, seu Conrado! Conrado! Boguinha! É ele? É o Bolinha. Uh! É olhinha ou bolinha? É bolinha, bolinha. Oi, bolinha, tudo bem, cara? Hoje eu vim descobrir se é verdade essa história dele. Se ele monta no jumento. Ah! 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 Pra não deixar os homens dele do que reclamar. Ele monta, ele comecei, ele bota, ele fica em cima do jumento. A régua, você vai ser aquele, né? Doitinho disso. Que língua é essa? Essa é o mesmo sério, esse mesmo enrolado. Você mora há quanto tempo aqui? Tava com oito anos que eu moro aqui. Fiação, porco, galinha e o Roberto e o Bolinha. Como é que começou essa história do Bolinha com o jumento? Sempre eu ia com ele, aí eu botei, eu botei ele na carroça, ele queria ir em cima do jumento. Aí eu botei, aí ele pegou, todo mundo batia a foto. Tu pôs ele em cima do jumento e aí ele não quis mais sair? Não, dorme perto do outro. É uma idade mesmo, verdadeira, né? Colorida. Agora eu quero ver o jumento, né? Mas eu não consigo me mover, velho. Eu não consigo... Bem, eu tô furando o chão dele todo. Ai, eu tô raro! Como é que começou essa amizade? Amizade na cidade, na meio da rua, na época, né? Aí a gente continuou a vida, né? Você não falou nada com nada, mas acho que você tá cansado, velho. Ô, eu tô cansando o chão. Você é o quê? É o Roberto! Ô, o Roberto, tem emoção. É demais, é demais. É demais, bicho. Qual a amizade mais verdadeira, dos animais ou dos seres humanos? Rapaz, eu acho que os animais. Eu acho que os animais, eles não vão dizer aquele bababá. Não entendi. Fulano disse isso, ele disse aquilo. Aí, ó, sempre as conversas aumentam. E dos animais não é aquilo mesmo. Nós, o que lá na gente é a língua. Porque isso aí, nós é a língua. Nós dizemos coisas de imagina, ele não. Tá bom. Será que esse tampinho aí vai subir no jumento? Eu boto, ele sobe aqui, não sei se ele vai. Eu acho que não sobe. Sobe. Pois ele vai agora, ele não sai, sai agora. Todo mundo jumenta. Já, já. O quê? Bora, bora, bora. Mostra pra galera que nós achamos muito bom. Bora, você tem que mostrar pra galera. Ai. Tá quente, peraí. Você vai sentar assim mesmo? Foi limar meu forrebo. Eu sou pesada, viu? Você não tá fazendo aquilo. Eu peguei, eu sei o seu peso. Eu quero ver o Roberto andando e ele vai. Bora, vai. Bora, vai. Bora, bora. Vai. Bora. Bora, Roberto. Deixa de emoção, bicho. O seu bologuinho aí. Vocês estão vendo? Precisa de marcar no rio? Ele vai. É, o bologuinho aí vai mesmo. Ó, o bologuinho vai. Eita, quase que ele cai. Ele não cai. O seu bologuinho, ele é tarimbado. Agora o senhor tá famoso, né? Rapaz, famoso liso. Tá liso? Vamos mostrar aí o dinheiro. Você quer dinheiro? É claro, a gente é artista. Como é que a gente vai comer, vai viver sem ter dinheiro? Sou só o empresário deles. Daqui a pouco ele vai cansar com o nosso peso aqui. Cansa não. Aí o Roberto é acostumado a carregar eu, o bologuinho, cheio de comida pros poros. Vimora, bologuinho. Vimora, Roberto. Quem deu esses nomes aí? Roberto é porque eu gosto muito do Roberto. Eu sou fã dele aí de muitos tempos, né? Botei o nome do cachorro, mais ou menos de Roberto. E o bologuinho? Por que bologuinho? A minha cara perguntava, antigamente, o cachorro, ele não bela até esse contigo. Agora um dia ele falou, hoje que é o atual bologuinho. Aí botei o nome dele no bologuinho, porque ainda acabou. Não pergunto mais, não. Estou adorando o meu passeio turístico. Rapaz, não. Que sal desse. Estou super bronzeada. É igual um camarão aliado. Não é que ele conseguiu, gente. Olha só onde o bologuinho está. Ai! Que desespero! Ai! Está gostando? Olha só como a mulher, essa eu já até a lua. Olha, pessoal. Olha o seu Conrado, velho. É isso mesmo. É que eu me amo também. Ele quer que eu seja a madrasta do bologuinho. Ai! Ai, cuidado. O bologuinho dormiu, acho que ele está bem relaxado, viu? O bologuinho já está com oito anos. Já está meio já. Oito anos de cachorro é três anos, né? Cada ano. É, já está com vinte e sete anos, vinte e oito. Aqui é um saldeiro aqui. Tem que ter uma sombrida, sombrem, nós vamos mentiramente. Tem que cochilar, não consigo, eu estou conversando também. Então agora eu quero saber um pouquinho das histórias de vocês. Onde você conheceu o bologuinho? O bologuinho foi encontrado num camarão de lixo. Meu filho me deu pra mim. Aí, desde lá pra cá, começou a nossa amizade. Está com oito anos que nós se conhecemos. Eu, o Roberto e o bologuinho. Mas o Roberto você conheceu junto ou ele veio de outro lugar? Não, eu comprei ele por mais de carregar as carroças, as coisas, a comida dos bichos. Além de te ajudar, na verdade, eles são só companhia, né? É a minha companhia. Ninguém lá em casa, só ele, só ele, se ele, se ele... Se ele, se... É, amigo meu, deixa ele entrar o bolinho aqui, o bologuinho. Eu não entendi nada agora. Esse daqui é o nosso bolinha, olha só. Aparece ou não aparece? Rapaz, você entende com o cara, ó meu irmão. Ele tem cara que gosta de sentar no jumento? Rapaz, ele em cima tá certo, embaixo não vai se dizer não, né? Não sei, o arrasto do cara é o amor de Deus, né? O que que é isso? Olha a namorada dele aí. Ele quer fazer amor? É, tá firme de amor aí, ele não pode correr pra cima. Assim é igual dele. O Bete tá feliz, velho. Isso! Nossa, eu vou ter que ir embora. Nossa, eu vou ter que ir embora, que pego. Olha o que eu conheci, não dá com meia hora, eu vou ir embora. Pra quem desacreditou, eu só lamento. Aí, ó, o bolinha em cima do Roberto, né não, seu Conrado? É demais, é demais, bicho, é demais, a emoção é grande. Tchau, até outra vista. Tchau, pessoal, até semana que vem com mais um figuraça da internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.